Nós estamos aqui com o doutor Millard Erikson, autor de muitas obras teológicas e temos já três delas em português. E nós vamos fazer uma entrevista rápida com ele, com algumas perguntas que têm a ver com o trabalho dele e ele está aí de forma generosa nos concedendo esse tempo. A primeira pergunta, então, é, tendo em vista o crescimento do cristianismo na América Latina, África, Ásia e Europa Oriental, o senhor poderia listar alguns desafios que possam viabilizar a contextualização teológica nesses lugares, nesses espaços? Nesse tipo de contexto, você precisa pegar um sentido de uma situação numa outra cultura, num outro século, numa outra situação, e então trazê-la para o nosso contexto, para a nossa situação aqui. Portanto, eu digo para os meus estudantes, se Paulo estivesse escrevendo esse texto para uma cidade como São Paulo, por exemplo, como ele expressaria isso? E se Jesus estivesse dando um ensino que Jesus dá sobre o pastor e as ovelhas, qual seria o equivalente disso num contexto urbano hoje? Significa, na verdade, que a pessoa que está contextualizando precisa ser capaz de viver em dois mundos. Precisa viver num mundo bíblico, digamos, no caso de Jesus no Novo Testamento, e realmente entender o que estava sendo dito e o sentido daquilo, e aí, o que seria o equivalente disso na situação aqui hoje? Agora, há algumas questões que são universais, que são a mesma, por exemplo, a questão do pecado e da justificação, mas há algumas que são aplicadas especificamente de uma forma bem específica, como era também no tempo dos tempos bíblicos. Por exemplo, hoje há questões éticas que não era possível que eles enfrentassem já naquela época, porque, por exemplo, a tecnologia que nós temos hoje eles não tinham. Mas aí você tenta, então, buscar o princípio que está debaixo daquelas afirmações que estão declaradas ali. E aquele princípio, então, vai se aplicar de forma concreta no presente. Então, não é só uma questão de ir de tempos antigos para o nosso tempo hoje, mas também de uma cultura diferente para a nossa cultura hoje. E o erro que muitos missionários americanos, por exemplo, têm cometido é que levam o que eles trazem da sua cultura e querem, então, traduzir isso para uma nova cultura, como no caso, o Brasil. Mas isso é um erro, porque o objetivo deveria ser trazer a coisa do contexto da cultura bíblica para a nossa, para a nova cultura, porque nós já estamos, na verdade, numa cultura atual também. Mas veja aí que há situações e temas e assuntos que vêm lá do tempo dos hebreus e estão na Bíblia hebraica, do Antigo Testamento, e vão até a Bíblia grega do Novo Testamento. Mas precisamos, então, entender muito bem os tempos e as culturas bíblicas e, ao mesmo tempo, conhecer bem as pessoas às quais nós estamos falando no contexto de hoje. Ok. Temos mais uma pergunta, então. A sua obra, Dr. Erickson, tem o mérito, entre outras coisas, de expor a teologia com muita profundidade. É, de fato, uma obra acadêmica, expressa em linguagem moderna e acessível, o material todo, inclusive ao público não acadêmico. Como o leitor leigo pode se beneficiar deste material, deste livro? Bem, este leitor leigo pode, por exemplo, ensinar uma classe de estudantes adultos na igreja e está fazendo, de verdade, em um sentido muito verdadeiro, em um nível diferente, com o que nós fazemos com esse texto, com estudantes teológicos. Por exemplo, se formarmos um líder leigo, ele pode se beneficiar bastante disso em um grupo que ele está ensinando e é, evidentemente, um nível bem diferente do que nós usamos no nível acadêmico. E mesmo para pessoas leigos, não só líderes, você teria uma sugestão para isso? E também para líderes, não só líderes, mas pessoas leigas em geral, qual seria uma sugestão? Então, o que acontece muitas vezes, eu tenho respondido correspondência, cartas antigamente e e-mails mais recentemente, em que pessoas têm lá suas dúvidas, leigos têm suas dúvidas e eles vão ao livro, à teologia sistemática, para resolver dúvidas de questões pontuais e se ainda assim precisarem de mais ajuda, claro, vão recorrer ao seu pastor, ao seu líder na igreja para conseguir mais orientações. Há uma versão mais condensada, mais resumida, do mesmo material, da teologia sistemática, que talvez seja mais para o nível não acadêmico de leitores e é intitulado Introdução à Teologia Sistemática, também escrito pelo doutor Erikson. Então, nós temos mais uma pergunta, e vamos ter uma outra pergunta, e que é, um estudante de teologia, qual seria o primeiro passo que ele deveria tomar para crescer teologicamente, ter uma maturidade, para que ele possa entender os desafios ao redor dele? Bem, eu só vou ler em português. Mais uma consideração, então, para o senhor, qual seria o primeiro passo que um estudante de teologia precisa dar para alcançar uma erudição responsável que possa levá-lo, então, a entender os desafios que estão à sua volta? Bem, eu acho que, como estudando a Escritura, você não apenas lê-la, é importante lê-la essa passagem, mas, então, para pensar nela, para meditar nela, para perguntar-se o que isso realmente significa. Assim como estudar as Escrituras, estudar um texto teológico desses, significa não somente ler rapidamente, mas meditar com mais tempo para descobrir, de fato, o seu significado. E aí, o que eu recomendo também, que a pessoa não estude sozinha, mas que faça uma parceria com uma ou outras pessoas do mesmo campo de estudos para estudarem juntos, então. E talvez até uma sugestão de pessoas poderem, nesse momento de estudo conjunto, um fazer perguntas para o outro como se fosse o professor, porque isso, de fato, ajuda a fixar o conhecimento. E essas perguntas, então, deveriam ser cada vez mais difíceis nesse processo. Eu tive um professor que fazia uma pergunta básica para começar o seu aluno, depois, se respondesse corretamente, ele aprofundava no mesmo campo a pergunta e continuava aprofundando o nível de perguntas de acordo com as respostas, então, do aluno. Eu tive colegas que disseram que, realmente, depois de fazermos esse período de perguntas e respostas um ao outro, o tempo de exame, a prova depois, aliás, era muito mais fácil. Muito obrigado por essa entrevista. Agradecemos muito ao Dr. Erickson por conceder esse tempo para nós agora também. Que Deus continue abençoando. Deus continue abençoando. Deus continue abençoando. Obrigado. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.